Olá pessoal, eu sou a Sâmia e hoje eu gostaria de ler parte de uma carta escrita à mão por um prisioneiro político dentro da Papuda em Brasília. Esta carta é um pedido de socorro e contém sérias alegações que ferem os direitos humanos e que nós gostaríamos de estender a toda a comunidade internacional. Vamos à carta. Abre aspas. Os patriotas presos na Papuda e as patriotas presas na Colmeia pedem socorro. Já estamos presos há mais de 135 dias e não temos previsão nenhuma de sairmos daqui. A nossa situação está ficando cada vez mais difícil. Já estamos misturando com presos como bandidos, ladrões, traficantes, homicidas, genocidas, assassinos, estupradores e pedófilos. A semana tem 168 horas e dessas passamos 163 dentro de celas em péssimas condições sanitárias. É totalmente desumano. Estamos trancados dentro de celas que foram projetadas para acomodar 8 pessoas e que temos atualmente 14. Já chegamos a ficar até com 20 pessoas na cela sem condição de sair e tomar banho de sol. A comida é de péssima qualidade, alimento mal preparado, mal cozido, zero por cento de proteína, legumes com casca, semente, talo, terra e tudo. Na maioria das vezes é ração de soja com gosto horrível, mau cheiro e muitas vezes vem estragada, azeda, queimada, sem contar a falta de higiene no preparo. Já encontramos madeira, pedra, cabelo, plástico, luva, caco, papelão e até dente de porco. Parece lavagem que dão para porcos. Por isso, a grande perda de peso está se tornando um caso muito sério, com risco de morte. Muitos perderam de 10 a 27 quilos, chegando a perder um terço do seu próprio peso. Os bandidos criminosos são soltos e os inocentes continuam presos. Imploramos para que os senhores nos tirem daqui urgente, antes que aconteça o pior. Já tem patriotas surtando, estão depressivos e até querendo se matar. Na penitenciária feminina, tem uma patriota com câncer nos seios. Ela já perdeu um seio, agora perdeu outro. A patriota perdeu as forças e a vontade de viver. Tem outra que o marido dela também está preso e ela também. Eles têm três crianças de 2, 3 e 6 anos. A avó está sofrendo para cuidar das crianças porque não tem nenhum recurso. Tem também uma patriota que acaba de perder a mãe e nem ao velório pode ir. Os patriotas presos pedem socorro pelo amor de Deus. Libertem todos os patriotas, homens e mulheres, pais de família, provedores do lar, trabalhadores honestos e cidadãos do bem. Salvem os patriotas. Peço que compartilhem ao máximo para que todo mundo ouça o grito de socorro dos brasileiros, dos prisioneiros políticos. O Brasil agora persegue e prende conservadores.